Olá, rapaziada, ele já está com a K-dex em cima e sem GPS, tá bom? Bom, mas vamos lá voar, que eu conheço aqui a zona. Tá bom? Aí está a K-dex em cima. E vamos lá. Opa! Meu, ele está sem GPS, pessoal. Três GPS agora. Meu pai, é que ele não vai sem GPS, tá bom? Vamos esperar quatro. Não levanta, rapaziada. Três. Não vai dar para voar com a câmera em cima, tá bom? Vou ter que trazer o drone e tirar-lhe a câmera. Pois é, meus grandes amigos. Quatro GPS, três. E está a afetar o bagulho. Não, não dá. Vamos aterrar aqui o bichinho e vou-lhe tirar a câmera, pessoal. Pois é, meus amigos. Esquecer a câmera, tá bom? Não dá. Pois é, meus queridos amigos. Eu estava a ver. Pronto, vou desligar aqui a câmera. E ele agora, depois de ir desligar, de certeza vai buscar as GPS, né? Tá bom? Ó, já está. Dez GPS subiu, tá bom, pessoal? Não, não dá para levar a câmera em cima. Só se for a GoPro mesmo, tá bom? A única que não faz, olhem aqui. Ela está aqui, ó. A camerazinha. Kadex, tá bom, ó? Ok, aí, rapaziada, olha. Vejam aí. Está aí a Kadex, aqui. Aquela que eu costumo usar. Pronto, já tem GPS. Está tudo bem. Agora já podemos voar. Não está mais que provado, meus caros amigos. Bom, está mais que provado. Que não dá resultado. Só mesmo nos drones racing. Vamos lá levantar o bichinho. Já passou para 11 GPS. Agora sim, agora ele vai. Já marcou o ponto. E pronto, agora sim. Agora já podemos fazer o voo. Está bom. Aí vamos nós. Bom, eu acho que o drone, agora que ficou em condições, está bom? Já não volta a aparecer aqueles... Já não volta a aparecer aqueles... Aquelas flechadas, meu. Está bom, meus amigos? Agora vamos ali para o lado de cima. Vamos aqui para o lado de arriba. Vamos lá em cima, ao alto. Só subir aqui o gimbal. Ok, mas este está a ficar um bocado escuro, mano. Vou ter que passar a imagem para o zero. Pronto, meus queridos amigos. É isso, é verdade. Vamos ver se vimos aqui a barraquinha. A ver se vimos aqui a barraquinha do campeonato de ski. Onde arrancam lá os pilotos. Xingalinga, estão a ver. Pois é, meus amigos. Não dá resultado, pessoal. Não dá. Vocês viram que é assim. Eu vi aquela grade, não é? E pensei que ele ia subir. Só que uma vez que ele estava com a câmera em cima e afetou os GPS. Não é boa ideia, está bom? Não é boa ideia uma pessoa voar com a câmera por cima. Mas a única que escapa para voar com este drone em cima é a GoPro Aero 7. Isso vocês podem ter a certeza que a GoPro Aero 7, é isso. Ela... Deixem-me só, que eu mexia aqui no ecrã. Assim, pessoal. Deixem-me... Que eu vou tentar ir ali àquela máquina. Está ali uma máquina pendurada. 80% de bateria, está-se bem. Vamos ver se a gente lá chega, está bom? Ok. Vamos virar aqui. Olhem o canhão ali em cima, está bom? Isto vai ser a pista onde agora em janeiro vão correr aí os pilotos... Pilotos, sei lá o nome. Esquiadores ou o quê? Prontos. O campeonato aí que eles fazem a prova, quem é o esquiador melhor daqui do planeta, basicamente. Quem é o melhor esquiador do mundo, está bom? Vai ser aqui que vai ser a prova. É todos os anos, bem dizendo. Olhem aí o canhão, não é, tia? Nossa, canhãozão. Tem lá uns holofotes, tingaling. Ó, já está... Sete metros e pouco. Sete metros. Se dá, seis metros. Meu, olhem o turbinão aí. Ele já está a uns três metros, ó. Meu, consigo ler as letras lá todas, olha. Piano, tecno, LPI, L, PIN, está bom? Dois metros e pouco que ele está. Meu, olhem aí a hélice zona que está aí. Só não quero é bater ali com ele, está bom? Tem aqui uns holofotes, tem que subir um pouco. Deixem-me cá subir, assim, e agora... Vire aqui um pouco para a lateral. Meu, perder sinal aqui agora, não, cacete. Ah, olhem aí a turbina zona que tem aí. Deixem-me subir um pouquinho. Está bom? Descer aqui o gimbal, assim, opa. Olhem só que turbinão que tem aí dentro, hein? E, rapaziada, olhem só. Olhem para isto. Aí, um turbinex, meus amigos. É preciso muita concentração para chegar ali, ó. Dois metros. Quase que entro lá dentro, hein? Olhem só. Que turbinão, rapaziada. Bom, vamos lá seguir o nosso voo. E agora vamos ver se a gente consegue ver aí a barraquinha, né? Ó, está outro ali em cima, ó. É, esta aqui é que vai ser... Esta aqui é a pista principal onde... Onde vai ser tirada a prova. Onde vai ser tirada a prova. Onde é o melhor... Prontos, qual é o melhor esquiador do mundo. Está bom, pessoal? É aqui onde o meu dronezinho anda a voar. Olhem aqui outro canhão, ó. Estou com um bocado perca de sinal, mas... A gente ainda tem um pouquinho de... Olhem que eu... Eu vou vos falar, pessoal. Eu adoro esta... Vamos lá em cima a antena. Eu adoro esta... Esta 0300, ó. Está bom? Tive um bocado perca de sinal aqui. Vamos ver aqui a antena. Depois vamos lá dar uma vistinha de olhos ali, ó... Depois vamos dar uma vistinha de olhos lá à barraquinha. Que é de onde... É de onde bom, é... Prontos. Dar a partida aí os pilotos xing-ling. Estão a ver, ó. Vamos dar aqui um torno aqui à antena. Ok? Assim, ó. Um tornozinho, uma antenazinha. E assim a subida, ó. Aqui vamos nós, ó. Agora. Agora vai, pessoal. Agora concentrei-me, ó. Está bom? Nossa, que imagem, hein, tio? Vamos chegar mais para a frente. Opa! Chegar para a frente. Mais próximo à antena, ó. Meu pai, a antena está... Bom, vamos lá ver onde é que está a barraquinha. Isto fui eu que estive aqui a brincar um pouquinho. Vamos lá ver a barraquinha onde é que está. A pista é por aqui acima. Portanto, a barraquinha tem que estar lá para cima, né? Vamos ver bem lá para cima. Vamos subir o gimbal. Vamos seguir a pista. E a barraquinha tem que estar lá no alto. 60% de sinal. Olhem só. Vamos subir a pista. Meu, eu acho que a 0.300... Eu acho que a 0.300... Que o drone é mais rápido. Está bom, pessoal? Ok. Vamos lá ver. A pista vai vir por aqui. Não, agora já fugimos da pista, hein, tio? A pista é por ali. Só que tem ali os cabos. Lá subir... Meu, olhem que ele é muito rápido e este drone andar com a 0.300. Está bom? Olhem que eu notei aqui uma grande diferença, meu. Está? A barraquinha está onde, meu? Já me perdi aqui, pessoal. Já me perdi. A barraquinha deve estar aqui por cima. Olha, está lá em cima. Exato, já encontrei. Está bom? Já está. Ah, tenho que desativar o Smart Go Home. Está bom? Que ele já está a querer voltar embora. Olhem, a barraquinha é esta. Está bom, pessoal? E olhem que eu vou vos falar uma coisa. O drone fica bem mais agressivo quando na 0.300. Está bom? Eu já reparei. Por isso já constou aqui, este voo já não foi tão seleto, hein? Oh, está aqui a barraquinha, pessoal. Meus caros amigos. Está aqui a barraquinha, tio. Olhem ela aí, ó. De onde vão arrancar aí os pilotos. Hein, pessoal? Está aí a barraquinha, meus amigos, ó. Aqui está ela, meus amigos. A vontade é de passar ali. Está bom? Dá vontade de passar lá. Não, mas eu vou perder sinal. Opa, cuidado que o drone não está muito estável. Não sei porquê. Deixa eu fugir para trás. 48 bateria. Pronto, é dessa barraquinha que eles... Oh, está aqui outro canhão, ó. Olhem aí. Está aqui outro canhãozão, ó. Está bom? Olhem aí o bichinho. Bom, vamos passar agora aqui por baixo. Eu tenho que desligar essa cena do Smart Go Home. Tenho aí os quadros, mas a gente vai passar por aqui. Assim, ó. Nossa, que rapidez que este drone tem, meu pai. Vamos agora baixar, que é para eu ter um anução para onde vir. E é isso. Se você ainda não visitou aí o canal do Porto Forever Filipe, visite. Dei-lhe aquela força. Agora vou meter o modo Sport aí sim, hein, tio. Agora está bom. Olhem, modo... Ixi! Modo Sport na bagaça, hein, rapaziada. Vamos embora. Aí vem ele a todo o gás. 75 km por hora. Aí vem o Mavic 2 a 73, 75 km por hora, hein, tio. Lá em cima ainda dá o sol, ó. Estão a ver, ó. Olhem só, e que bonito. O solinho vem lá no alto, ó. Vamos pôr o gimbal direitinho. Está bonita. Ele não quer, porque está no modo Sport. E agora olhem bem lá para baixo, ó. Lá para o fundo. Aquelas paisagens bem lá no fundo, ó. Fazer aqui o foco. Olhem só. 39 de bateria. Vamos passar para o modo GPS. Pronto, está no modo GPS, assim. Bem a 55 por hora, 56. Visite aí o canal do Nuno FPB, também. Está aí o ícone. Que ele é aí um grande amigo do coração. Tanto ele como o amigo Filipe, o Porto Forever, tá bom? E assim, já cheguei à conclusão que não volto a atualizar o meu drone. Assim ficará nesta na 0300 e já era, meus amigos. Está bom? Ok? É mesmo assim que eu gosto deste drone, meu. Está, rapaziada? E olha que eu estou... Eu estou em dizer que ele baixa mais rápido na 0300. Eu vinha lá nos 500 metros de altura. Reparem, ó. Já estou a chegar aqui ao fundo. Isto aqui, sim. E é mais rápido, está bom? É mais a risco. Eu já reparei que ele é mais a risco, está bom, pessoal? Isso não vale a pena bem a quem vier. Eu reparei aqui uma... Reparei aqui uma grande diferença que ele é mais a risco. Vamos ali passar pela grua. Só que isto aqui foi uns boos de teste, está bom, pessoal? Que eu geralmente costumo fazer os boos mais suaves. Caraca! Ó, e ele baixa mais rápido, baixa, sim, senhora. Ali o man da grua, parece-me a mim que deve estar a trabalhar. Está bom? Vamos passar por aqui, ó. Está lá outra grua lá à frente. Vamos tentar dar uma saltada. Esperem aí. Eu vou ter que mudar aqui de sítio porque eu não... Assim. Exato, ó. Assim já estou em linha direta para a grua. Ah, voltou o sinal. Estava a ver. Meu, eu vou aqui em linha direta para a grua. Ele está a 300, 400 metros, está bom? Vamos ver se está alguém lá dentro. Meu, olhem a rapidez dele, ó. Olhem para isto, meu pai do céu. Nossa Senhora. Estará lá alguém? Não dá para ver. Está bom, pessoal. Dá muito para ver, mas... Não, melhor, é melhor ideia vir aqui à esquerda porque senão... É melhor eu vir aqui à esquerda, assim. Será que está alguém lá dentro, mano? Eu acho que não. Não me parece. Não me parece que esteja alguém lá dentro. Meu, tenho que fazer em atenção. Não está lá ninguém, não. Tenho que fazer em atenção. É uma coisa. É que este drone está muito mais rápido na 0,300, está? Meu, tenho uma rapidez. Vamos passar por aqui, ó. Aqui pela pontinha da grua, ó. Vamos aqui inspecionar aqui o bagulho, ó. Saí por aqui, ó. Olhem ali as horas, meus amigos, ó. Meu, tenho que desativar este Smart Go Home. Está bom? Olhem aí, ó. Olhem as horas. Ele desce mais rápido, desce. Hoje são quase 5 da tarde. Vamos voltar, bom. Pessoal, olhem a rapidez deste menino, mano. Pai do céu. Ô barulho da porra agora. Prontos, meus queridos amigos. Aquele beijinho grande, então, à minha fá número 1. Aquele beijinho grande à minha princesa linda. Aquele abraço a todos aí em geral, para todos. Está bom? Ok. Vamos nos guiar por aqui. Assim. Meu pai. Que rápido. Hã? Pareceu-me que ele deu aqui uma falha. Não reparei bem. Depois vou ver no vídeo. Se você quer ter o Mavic 2 bem a risco, olha para isto. Nossa. Meu. Meus amigos, eu vou vos contar. Se vocês querem ter o vosso drone, o vosso Mavic 2. Olha, está aqui a experiência feita, meus amigos. Se vocês querem ter o vosso Mavic 2 Pro, o 2.1, bem a risco, assim, bem rápido, conectem o vosso drone ao DJI Assistente 2 e façam o seguinte. E instalem a 0300, tá? Voltem com ele a 0300, ok? Que aí depois vocês, em tom bombeiro, como o bichinho, vai ficar bem a risco. Olha, deixem-me cá ver se ainda dá para apanhar aquela imagem bem lá no fundinho. Assim. Até dá para ver a lua bem lá em cima, olha. Está bom? Está lá mesmo no cantinho. Agora já está o solinho assim a pôr, só. Está bom? Eu já estou com o dronezinho aqui no chão, tá? Meu, está assim uma mancha, assim, meio acastanhada das nuvens lá para cima, hein, tia? Está bom? Passou aqui uma senhorita ali, aquela senhorita, ela está a pensar assim, nossa, que maluco é esse? Está aqui a falar sozinho? Está a falar para o drone? Olhem a lua lá em cima. Bem ali ao centrinho da imagem, ó. Reparem bem. Bem no centrinho da imagem, ó. Aí, ó. Está lá a lua. É, meus amigos. Prontos. Está o teste feito. Pessoal, fiquem bem. Aquele grande abraço. Vemo-nos aí no próximo voo. Logo que eu possa aí que tenha tempo de postar estes vídeos, aí estarei. Está bom? Aquele abraço. Obrigado a todos e vemo-nos no próximo voo. Tchau, pessoal. Espero que tenham gostado. Fui! Tchau, 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 tchau.